Na parte final, muito bem, gente, é o seguinte, eu quero fazer aqui algumas colocações, são algumas reflexões que eu tenho tido, sabe? Eu nunca estive no PCB, sabe, Ivan? Eu, quando entrei, quando eu me organizei, o Prestes havia rompido com o PCB e eu me vinculei diretamente ao Prestes. Na época, quando eu fui recrutado, o falatório geral era de que eu era um cara muito difícil e tal, mas nunca vi um recrutamento tão difícil, etc., etc. Mas, bom, era um critério meu, eu não ia me vincular a algo que não tivesse muita consistência. E eu vi muita consistência no fato do Prestes, pelo menos isso foi posto, era o principal da carta que ele escreveu, onde ele falava que o PCB, a história do PCB, foi uma história vinculada a um caráter da Revolução Nacional e Democrática e tal. E que ele estava rompendo, certo? Entre outras coisas, ele apostava na Revolução Socialista. Muito bem. Então, assim, felizmente, pelo menos de forma consciente, eu nunca tive nenhuma organização reformista, assumida claramente como reformista. Ocorre que, com o tempo, eu queria que vocês prestassem bem atenção, sabe, Ivan? Eu percebi que era absolutamente insuficiente a declaração do caráter da Revolução. E eu vi, inclusive, que outras forças políticas, na época tinha também o PRC, na época, era partido de um racha do PCB. O PRC surge como um racha do PCB, também declarando que o caráter da Revolução era socialista e criticando a posição do PCB. Ora, tanto o PRC como o Prestes, do ponto de vista da tática, mantiveram, em essência, a mesma tática, do PCB e do PCB. Eu comecei algumas vezes, umas duas vezes com o Prestes e umas duas vezes também com o Gregório, sabe? Uma vez passando do Pernambuco, o Gregório sentou o pau. Ah, porque reclamou muito, muito do Prestes. O Prestes não tem essa autoridade, ele não é um teórico. Então, que negócio é esse? Porque nós temos que estar vinculados à grande frente, que é o MDB. Era essa a crítica do Gregório, sabe? E o Prestes orientava que a grande frente era o PDT. Nós tínhamos que nos vincular, nós tínhamos que apoiar as candidaturas indicadas pelo Brizola, porque o Brizola foi o único, foi um dos poucos que realmente teve o ato heróico de enfrentar a ditadura. Então, eu percebi que, do ponto de vista da tática, era a mesma coisa, sabe, Ivan? Muito bem. Aí, em 79, nós estávamos construindo uma outra organização, já havíamos rompido com o Prestes, estávamos construindo os coletivos Gregório Bezerra, que depois passaram a se chamar Partido da Libertação Proletária, o PLP. Muito bem. O PLP definiu uma candidatura. Assim, nós pretendíamos participar daquela eleição de 89. Definimos uma candidatura, mas não houve a possibilidade de fazer a parte legal dos registros, etc. Não deu. Aí, grande parte da militância foi sendo atraída pela candidatura do Lula. E o argumento principal era de que o Lula era a origem operária do Lula, sabe? Ah, porque é uma liderança, veio aí das grandes greves de 79, 78, 79, e tal, construiu a CUT, construiu o PT e assim por diante. Era essa, esse era o grande argumento. Um argumento absolutamente furado. Sabe? Já na época, eu combati esse tipo de argumento. Basta dizer, Ivan, o seguinte, o Max e o Engels, eles fizeram algumas publicações, vaziam algumas publicações, juntamente com o Lassalle. O Lassalle era uma grande liderança lá da Alemanha. E o Lassalle tinha, assim, um monte de seguidor. Mas, na discussão daquela pequena brochura sobre o programa de Gota, o Max simplesmente demoliu. E, a partir dali, sabe? O Engels ainda ficou lá ligado e tal ao partido que surgiu, o Partido Operário Social Democrata Alemão. O Engels ainda ficou acompanhando, tentando, né? Quer dizer, houve a fusão, mas, desde então, nunca mais saiu qualquer publicação em conjunto com o Lassalle. Sabe? E o Partido Social Democrata Alemão foi para onde foi. Né? Muito bem. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão, sabe? Cheguei a uma conclusão. A questão não é o caráter da revolução, sabe? Ou mesmo a conclusão, mesmo a conclusão que eu... Quer dizer, essa mediação que eu fiz, que houve uma autocrítica na estratégia, mas isso não chegou à tática, era insuficiente. Por quê? Porque... E esse... E as discussões que a gente foi fazendo, inclusive com o pessoal do Sem Flores, aí o Fausto, as discussões que ele foi... Foi me deixando claro uma coisa, sabe? Inclusive, houve um... Nós fizemos uma live em que eu cheguei a pensar se deveria colocar no título... O Fausto, talvez, possa me lembrar... É... É... Sobre o governo Lula-Alckmin... O governo burguês Lula-Alckmin. Eu fiquei pensando se deveria... A gente, às vezes, quer reduzir, para ficar mais prática, o tamanho e tal, o título da live. Acabei de... A gente quer saber uma coisa? É fundamental a afirmação do governo burguês. E aí, eu quero concluir dizendo o seguinte... Gente, a coisa é muito simples. É muito simples. O que define o caráter de um governo, a característica principal de um partido, é o programa que ele propõe. Isso enquanto proposta de programa. Mas, se estiver no exercício, é o programa que ele está exercendo. É o caso do governo Lula. O Lula... O Lula... Executa um programa burguês... Monópolis... Do capital financeiro internacional e do capital monopolista brasileiro. Do principal... Do capital monopolista. Isso caracteriza... O governo Lula. Sabe? Aí vem a seguinte questão. E um governo revolucionário... E um partido revolucionário tem que propor o quê? Sabe? O que é que definirá um partido revolucionário? É aquilo que ele se propõe a fazer ao chegar no governo. Cheguei no governo. O que fazer? O que está escrito no programa. Sabe? E o programa tem que ser um programa de transformações revolucionárias, revolucionárias de natureza anti-monopolista, anti-capitalista e anti-latifundiário, claro. Sabe? Nós lutamos para a construção de um poder que esteja nas mãos, sob direção dos trabalhadores, executando transformações de caráter anti-capitalista. Genericamente, mas nós podemos desdobrar isso em anti-monopolista, por exemplo. Anti-latifundiário. Então, assim, para mim isso é da maior importância e é simples. Sabe? Vai ninguém ficar falando que o caráter da revolução não quer dizer nada. Ou quer dizer tudo, mas é insuficiente, sabe, Ivan? O que amarra é o programa. Sabe o que dizer? Porque o programa vai definir as alianças, sabe? Vai definir as prioridades, vai procurar saber quais são as classes sociais que dentro do que se pretende realizar é possível contar com tais e tais classes sociais, sabe? Então, assim, essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental. A provocação não vai dar tempo de fazer, tá? Eu vou deixar para outra live, tá bom? É isso. Desculpe o tempo que eu tomei, sabe? Mas qual é a provocação? Não, não posso dizer não. Vai deixar para o Oscar. É. Não, eu vou dar um cheirinho. Como é que dá, tudo o que seria. Minha gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu, quando vejo vocês tentando dar essa reconstruída, sabe? Essa reconstruída do movimento comunista internacional, sabe? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? A não ser as figuras honradas e que estavam honestamente lutando, sabe? Contra a opressão de um modo geral, ou mesmo contra a exploração, muito genericamente, sabe? É uma história de erros. É uma história de erros. E não é só aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é uma coisa, sabe? Do outro mundo. O que é que eu tenho? Eu tenho sim. Eu fiz uma brincadeira ali com a Ivan, antes de começar o debate. E eu disse para o Ivan, Ivan, é o seguinte. Esse é o Tio, uma figura fantástica, né? Um coração extraordinário, sabe? Um grande lutador, um grande revolucionário. Mas, por favor, do ponto de vista teórico, sabe? Gente, é tão simples, sabe? O Lenin foi para a luta armada quando as massas foram. Está certo? Em 1905 e 17. Entende? Agora, aqui, é o seguinte. Não tinha luta social nenhuma. E o PCdoB estava organizando a guerrilha do Paraguai, sabe? Quando não tinha nenhuma luta. O que é que nós temos, sabe? Para ficar, vamos reconstruir o movimento como internacional. Eu lembro, sabe de quem eu lembro? Eu lembro dos camaradas trotskistas que ficam querendo reconstruir a 4 Internacional. Sabe? Então, por favor, um dia eu quero debater duramente, seriamente essa questão. Sabe? Porque nós estamos jogando. O que é que é essencial? É essencial, sabe? É unir, juntar todos, todos, todos os que estão realmente nessa luta. Sabe? E vamos, já vou te dizer. Olha, não vou, assim, te perdoar se você não convidar a organização do Fausto. para participar do Congresso, pô. Já fomos convidados. Pois é, sabe? Então, é o seguinte, nós temos que, ó... Esse processo não pode ser tão lento. Nós temos que nos aproximar uns dos outros. E outra coisa, onde essa história... Rapaz, daqui vai a provocação. Olha, um dia desse eu descobri que nenhuma organização trotskista foi para a luta armada aqui no Brasil. Nenhuma. Nenhuma. Eu não estou dizendo que isso aí torna... Eu não tenho origem trotskista, respeito o trotsk e tal. E entendam, sabe? Daqui a pouco estarão me chamando de trotskista, sabe? E eu não vou me incomodar com isso, não. Eu não estou nem aí. É o que eu quero dizer, que é preciso juntar... Juntar quem está lutando com o mesmo programa, pô. É preciso juntar. E tem pressa em juntar. Não tem essa história... Não, depois disso aqui, não. Primeiro vamos juntar os comunistas, para depois conversar com os trotskistas. Sabe? Desculpem o desabafo, mas eu vejo toda a ordem de restrição, restrição boba. Sabe? Tem gente... Tem grupo do Face, que a direção é trotskista e tal, que não aceitou receber essa live. E eu desconfio que é porque o Ivan está na live. Sabe? Então, puxa vida, é muito... É tudo muito truncado. O Fauzi sabe o que eu penso. Certo? Nós participamos aí de uma iniciativa. Eu sou puto com essa história de... Não, porque não sei o quê. O POR, não. O POR, não. Sabe? Ah, por favor. Sabe? Eu quero saber se nós estamos dentro do mesmo programa, cara. E nós estamos todos dentro do mesmo programa. Eu quero saber, sabe? E se vier anarquista também, não tem problema, não, pô. Olha, Ivan, eu quero te dizer o seguinte. A Comuna de Paris resolveu uma porção de pequenas divergências que existiam. Inclusive, entre vários grupos revolucionários, inclusive com o Marx e o Engels, resolveu na prática. A revolução resolveu, entendeu? Os processos revolucionários resolvem na prática. Eu quero saber se nós estaríamos diante de um mesmo programa e só. Ah, porque lá em 1900 e tanto, o Trotsky fez isso, o Trotsky fez aquilo. Que bobagem, cara. Puxa vida, eu não estou dizendo que vocês digam isso. Eu estou... Aqui é um desabafo do que eu sinto. A TV A Comuna faz o maior esforço para juntar todo mundo, sabe? Para discutir, para debater. Quando eu vejo os debates, eu junto um de um histórico comunista, digamos assim, com um Trotskista. Aí, no debate, eles cooperam o tempo todo. Cooperam, 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 cooperam. Mas não querem muita conversa um com o outro, não. Sabe? Isso aqui é um desabafo, gente. Desculpem. Eu me empolguei com a tal da brincadeira. Fiz bem. E exagerei.